Drogas que foram localizadas, algumas porções de drogas que foram encontradas pela polícia militar na zona norte da cidade de Londrina, foi no Jardim Alpes. Pode rodar. 32 pedras de craque, 32 pinos de cocaína e 27 buchas de maconha. Toda essa droga foi apreendida por policiais militares da 4ª Companhia Independente na rua Zacarês de Góis, no Jardim Paulista. Todo o interpecente estava jogado no meio da rua. Ninguém foi preso, mas toda a droga foi levada à delegacia. A apreensão de drogas é realizada pela polícia militar no Jardim Paulista, na zona norte da cidade de Londrina.